Olá gente, boa noite. Nós cancelamos o leilão que estávamos realizando, já faz uma hora e 25 minutos, que nós estamos sem internet em Pato Branco, os TEDs estão trabalhando aqui, mas não sabemos a hora que vai ser retomada a internet para que a gente possa fazer a transmissão. Nós estamos sem público em Pato Branco, é um leilão totalmente online, nós temos 450 animais para vender, temos alguns lotes de touros ainda para passar. Então eu te peço escusas aos nossos amigos, aos nossos clientes que estão nos acompanhando e convidamos para amanhã, a partir das 18h30, aqui na Sociedade Rural de Pato Branco, leilão novamente online, vamos voltar a vender os animais que faltam vender de reprodutores e vamos continuar vendendo os animais de gado geral. Muita qualidade para os amigos, amanhã esperamos a audiência dos amigos, no dia 20, às 18h30, estaremos novamente no Canal Pampa e aí vou ver, vendendo os animais aqui de Pato Branco, direto da Sociedade Rural. Obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado e uma boa noite a todos.